Posso gravar? Não tá gravando ainda. Já pode? Você fez o pedido? Você não vai querer mais, mano? Vou. Eu escolhi você. Escolhe o seu. Você escolheu. Escolhe o seu primeiro. Moral, você tá me tirando, meu. Você tá me tirando já. Não. Você tá brincando comigo, velho. Tá, faz o seu. Tá meia hora com o celular falando que vai escolher o bagulho, cara. Calma, louca. Faz logo. Você não ia pegar o de um quilo? Faz logo. Não é pra todo mundo, velho? Mano, o de um quilo não vem nada. Eu não vou comer. Ele foi ali. Então escolha a porra que você quer aqui, velho. Porra, tá dando trabalho, cara. Você tá militando? Ai, esco... Olha. Por que você não vai gravar essa merda louca? Tô tentando. Depois que você pedir isso aí, mano. Saco, velho. Ô, na moral. Não pode. Você não consegue pedir um sorvetinho aí. Que tal pedir uma mão na tua cara? Posso? Já, querido? Começa a gravar essa bosta. Não gravou ainda por quê? Bosta. Não, você fala direito comigo aqui, ó. Entendeu? Não tem açaí fit? Tão perdendo cliente. Tão perdendo demais. Não, tão perdendo cliente. Você tá perdendo você. Em São Paulo tem. Ih, a gente tá em São Paulo ou Casa Branca? Me confirma aí, rapidão. Interior, mano. Me confirma aí. Interior, mano. Onde a gente tá? Entendeu? A Casa Branca tem que ter uma saideira com açaí fit, tio. Eu vou pedir um moço de maracujá pra ficar tranquilinho, porque você me estressa. Posso gravar agora? Mano, fez isso ainda? Você vai ver o mouse e vou prender a voar aqui, hein? Você vai ver o mouse e vou prender a voar aqui, hein? Você vai ver o mouse e vou prender a voar aqui daqui a pouco, hein? Vou te fazer a linha aqui, entendeu? Você entrando aqui pra gravar, dá licença? Sai fora, mano. Dá licença aqui, entendeu? Poxa, vai logo. Deixa eu gravar o bagulho, pega a visão ali. Salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje vamos estar dando continuidade à série Cheater Analisa. Então, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino, porque o pai posta vídeo todo dia. Aí, pra você não perder nada, né? É o mínimo do básico. E seguinte, rapaziada. Hoje vamos estar reagindo ao Crossfire BRN Frags Hashtag 13. E lembrando, o link completo dele vai estar aí na descrição, certo? E lembrando, se você quiser me mandar algum vídeo, deixa aí embaixo nos comentários que eu estarei anotando tudo. Só não me mandem repetidos, porque vocês já sabem, eu tenho uma lista com mais de 20 vídeos aqui pra reagir. Então, ajuda a nós aí, tá? Tem muita enrolação. Vou pedir, tá? Bora dar play. Pede aí, mano. Bora dar play aqui. Vamos lá, ele rushou no fundo do ar. Pega o... Isso aqui é a rank. Não, deixa isso em posse. No primeiro, já sabe que tem dois points. Consegui o segundo. O pulinho pegou a inf. Muito tranquilo, ó. O PC dele tá travando aqui, né? Que é este? Vamos lá, point. Matou mais um point. Tranquilo. No B aqui. O time dele tá na... Isso aqui é tudo antes do X5. Pelo jeito. Tá, os caras rusharam no fundo do B. O que aconteceu aqui, ó? O FBC144 morreu o grade. Daí, ele já sabia que tinha MF. Então, tipo, ele virou rápido pra pegar essa kill aqui. Aí, agora só finalizou os caras do B. Pega bem de AWP, mano. Puxa, dá um fundo A. Um, dois, três... Ah, isso aqui é o X5. X5, os caras vêm um por um. Olha lá. Tem dois no fundo, cara. O cara deixou o maluco de AWP sozinho ali, ó. Olha lá. Freando pra morrer também. E... Vamo lá. Morreu com a flash na mão. Caralho. Você matou esse cara miado ou... Deu bug de kill, velho? Esses bugs acontece, mano. Tipo... Ah, isso aqui é treino, velho. Aí, ele matou três e cortou. Agora, ele tá num clutch, um X3 aqui. Eu sabia que os caras estavam dando backup pela grade. Eles já finalizam aqui no quadrado. E agora, vem os dois ali pro lado da caixa do MF e o Jonathan. E aí, vem os dois ali. Eu vejo ele brincando com o cara. Yes. Menino é bom de AWP, pô. X1 lá. Passou a cola. Fechando. E tem um casa B, ó. Fechou três fundos, tem um casa B, né? Caralho, dois pinotos Ah, eu sou meio Ó, o time dele dominou a casa B lá, ó Puxou um B Então, tipo, ele não precisava ficar preocupado ali com o connect da B Provavelmente não ia vir Já nem a Alain sabia que poderia vir Porque o time dele não avançou lá Então, tipo, ele domina meio sozinho Esse neurótico aqui, ele deu mole Porque, tipo, se ele já avançou meio E matou o Luiz aqui no meio avançando Já era pra ter calco, tipo Tem um AWP avançado no meio E subir o torre, tá ligado? E esses caras da janela não era pra eu estar de lado pra ele aqui Olha lá, só depois que dois morreram O cara foi querer abrir mira E aqui, se aquilo ali foi treino Ele tá usando 16 bits Deu pra ver ali na smoke dele Mas deve ser porque o PC dele é ruim, mano Porque, tipo, tá bem travadinho o vídeo dele É calco que tem dois bases Ele mata um praça avançado E mata os outros dois bases Que o normal Tá, agora ele fez um avanço fundo A aqui Provavelmente sozinho O time tem três ali pra B Ou é um na porta B Marcando meio, não sei Tem um base alta Não tem ninguém olhando essa varanda, cara Ele tá sozinho literalmente nesse A Consegue primeiro aqui o fundo Abre, pega o segundo Tá aparecendo o terceiro com 10 vidas, mano Aí confiou, hein Eu acho que era x5 Pra ele fazer isso era x5 Porra é essa, maluco? Caralho Tá, ele mata aqui Nossa, velho Esse cara vem grudadinho no outro, cara Que isso? Não, aquele cagou muito naquela aqui, velho Tá, aqui já tinha plantado a C4 e tudo mais E aí esse cara estava dando um backup Aí ele consegue pegar um piscina E um subindo ali também na piscina Pra que esse cara deve estar pescado também Subi bom, desceu, tá brincando E só tomou tiro varanda Tô dando o braço Vai trocando o tiro fundo A ali Enquanto ele tinha pegado o pé Ou ele subiu sozinho aqui E só ficou dando o braço Pra tipo, chamar a atenção Quando o time dele abrir embaixo Só que não deu certo Ele ficou sozinho Agora é uma situação de um x4 Caralho, ele consegue pegar o primeiro Ou o segundo Mano, por que que esses caras Não pina em mim assim, velho? Eu acho que era x5 Caralho, velho De novo, mano Ele fez espeta que eu nem... Caralho, velho Ele só pega os caras alinhados, velho Ele deu muita sorte Vendo um por um Vai morrer um por um, cara Maior reino dos caras é isso Primeiro um por um Meio KG final, sabe? Outro veio igual uma barata tonta mesmo Agora ele já sabe que tinha quatro caixas Eu vim de errar aí E você vê Ficou muito padrão Muito aberto, galera Era quase certo que eu dei Agora fico Que Crossfire, ele é um jogo de FPS Que, tipo, geralmente A vantagem É pra quem, tipo, meio que abre a mira Dependendo Se o cara abrir mira já bugando o passo Já, tipo, sabendo o pixel que você tá É mais vantagem pra ele Agora, tipo, só vai ser vantagem Pra você que tá parado Tipo, cravado a mira O cara passar Meio que Sem saber Que você tá naquela posição Ele pode passar com a mira naquela posição Mas, tipo, não 100% de certeza Passando, sabendo que você tá ali Saca? Então, tipo, você só vai ter vantagem Se você tiver cravado Quando isso acontecer Igual o lance ali das quatro caixas Ele já sabia que tinha um quatro caixas A vantagem seria a dele Porque daí ele abrir mira rápido Já sabendo que tinha um cara ali E provavelmente ele já ia abrir Dando um pre-fire Se ele tivesse de AK Ele já ia abrir dando um pre-fire, por exemplo Aí, tipo, é aquele lance Que o cara passa muito rápido Na sua tela Nem dá tempo de reação sua, sabe? Ó, tem janela Ó, o time dele tá fazendo O avanço meio Da minha e meia aqui E isso é no começo de onde, velho Tem dois minutos de round Dois times dele já morreu E aqui avançaram três meio E o time de lá Foi um janelão E conseguiu matar Só que no caso, tipo Como fez esse avanço meio Ele seria o cara que, tipo Como eu tô de AWP Eu vou subir torre Pra dar Nossa, calma aí Eu vou subir torre Pra, tipo, parar Dar cover pro meu time Saco? Então aí, enquanto o dois Um chave embaixo Dominando o laranja Ele subir a torre Dá pra conferir Se tinha base Se tinha janelão E tudo mais E agora aqui no taco, mano Tipo, ó O time dele plantou no ar Tem dois minutos dele no ar E ele veio fazer costinha A janela Só que, tipo Aqui ele deu muita sorte Os três foram fazer O retake pela janela Se um deles resolve Já ir costa Literalmente Essa jogada dele aqui Já ia Por água abaixo Tá ligado? Que daí já não Provavelmente Não conseguiria fazer Porque, tipo Aqui ele pegou dois caras Os três distraídos Então, tipo Conseguiu duas kills Fácil e rápido Agora ele vai trocar Com o terceiro Ó, caiu o terceiro Se ligou Porque ele tá a costa Aí já não tinha nem mais conta Ó, ele veio o nick do cara Provavelmente ele vai varar Aqui Ó, veio o nick de novo Ó, varou O problema do crossfire é isso, cara Muitas vezes Você te passa a mira Assim, algum pixel Perto de uma parede De uma caixa Alguma coisa E aparece o nick Por quê? Porque as paredes do crossfire Elas não são feitas Tipo, pixel a pixel Elas são feitas Tipo, os caras vão lá Pega um bloco aqui E estica isso Tá ligado? Até o final Até fazer a parede completa O problema do crossfire é ele Ah, Vano Por que você tá falando isso? Faz o teste Entra em qualquer sala Qualquer mapa do crossfire Você vai encostar seu boneco Na parede Olhando reto E vai pichar com o spray Você aperta o T no spray O seu spray Ele vai seguir a linha da parede Pô, ele vai sair tudo torto Na parede Por quê? Porque o crossfire é feito assim Ele é com as paredes esticadas Ele não é bloco a bloco Pixel por pixel Então o problema do crossfire Desse lance de nick É isso também De você conseguir ver o nick Às vezes Atrás mesmo Da parede Que muitas vezes Eu acho que já aconteceu com vocês Tipo, você está indo Em algum lugar Alguma coisa Você passa a mira assim Muito de relance E tipo, vocês enxergam O nick do cara Atrás da parede Tanto é que o jogo Até hoje tem muito bug Disso Tipo, você conseguir varar A parede em alguns lugares Aqui o cara fez um x1 sala Já que era um 4 caixas Já conseguiu pegar o AWP dele Pegou o outro avançando Agora ele vai em busca Do combo, né? Pro vídeo Aqui jogou muito, ó Tipo, por mais que ele matou Um 4 caixas E um avançando Mas ali também era Provavelmente assim Então, tipo É óbvio que ia ter vários No fundo B Matou um 4 caixas Matou um avançado Vindo mais um armário Tipo, dando backup já E abrindo pra sala Ele consegue essa kill também Só que pelo menos Por que que ele mirou Atrás da caixinha? Ele já tinha matado Um nas 4 caixas Já tinha matado um avançado Literalmente seria B clean Tá ligado? Ele poderia passar direto Só que como é x5 E x5 Os caras jogam Sei lá, mano Com o QI 0,1 Ah, vamos ficar Todo mundo fundo B Então é por isso que Tipo, ele já foi direto Na caixa pra conferir E cara X5 os caras fazem muito isso Tá ligado? E as vezes você tilta Por causa disso em x5 E é isso, mano O vídeo do BRN aí Foi esse O link vai estar aqui Na descrição Tá? Se inscreve lá no canal dele Mas dá essa moral Pro cara lá Curte o vídeo, certo? E provavelmente O PC dele Tipo, não é a melhor Máquina do mundo Que é tipo Pra muita gente Que fica aí reclamando Que ah, eu tenho PC ruim É por isso que eu jogo mal E isso, aquilo No vídeo Dá pra ver que o PC dele Não é bom O vídeo ele não tem A melhor qualidade Só dele tá jogando Tipo, dá pra ver Que a mira dele é um pouquinho Travada Que tipo Quando você tem um FPS Muito baixo Você vai tipo Ficar remando assim Seu jogo aí não fica Totalmente liso Nas remadas Ele dá uma engasgada Então mano Só tipo Se ele tá jogando Se ele tá jogando com FPS baixo Gravando E dá pra ver Que é bem ruim O PC dele Ele já tá de parabéns Pra esse nível aqui Que ele tá jogando E é um tapa na cara aí De todo mundo Que fica reclamando Que ah, eu tenho PC ruim É por isso que eu jogo mal Mano, não é desculpa Por que não é desculpa? Porque tipo Eu já tive um PC muito ruim Eu jogava com 30 FPS Eu fiquei tipo Com isso durante Muito tempo E tipo Se vocês for lá Nos meus primeiros vídeos Aquela 2003 2014 Vocês vão ver cara Eu jogo com FPS Abaixo do 100 E tipo Com o tempo Eu fui dando O upzinho no PC Mesmo com o PC ruim Eu sempre tentava Me empenhar o melhor possível Pra jogar bem Eu não usava isso Como desculpa Então quando eu conseguia Ter um PC bom Facilitou mais ainda Porque eu já sabia Que era difícil pra mim Que eu não podia fazer Que geralmente Quando você tem PC ruim Você por exemplo Vai dar um spray Sai todo horrível O teu spray Não é o que acontece Em um PC bom Jogava mais Em tapinha Dando cliquinha Esse tipo de coisa E tipo Isso me ajudou muito Tá ligado Até hoje Então muitas situações Eu posso abrir mira Dando spray E tudo mais Eu dou tap É por conta disso Que eu joguei muito tempo Com o PC ruim Se eu der esse spray Eu sabia que meu PC Era travar tudo E aí eu resolvia Tudo dando cliquinhos Bunihope mano Era escroto demais Você acertava tipo Dois bunihope Travava teu boneco Já Tá ligado Você cavalava O melhor se fazer Era bugar passo E é isso mano Espero que vocês tenham gostado Então não esqueça de avaliar Se possível comentar Lembre-se Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito ainda E me segue nas redes sociais Ó Ó Ó Me segue aí Beleza Tem o link na descrição Também E lembrando Meu querido Carnaval Tá quase chegando Foda-se Coronavírus Já sabe né Dragonfarmabrasil.com Melhor loja de suplementação online Importada do Brasil Link também tá na descrição E com meu cupom Você ainda consegue mais 10% de desconto Em toda minha Dragonfarma Demorando pra vocês Amanhã Sai vídeo de ranked Beleza É isso Tamo junto Valeu Falou Tchau 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 Tchau